Olá, cinéfilos. Eu sou Márcio Salem, do Cinema com Crítica, com os meus comentários sobre Lakers, Hora de Vencer. A espetacular série que está disponível no catálogo da HBO Max em 10 episódios e que conta a história da ascensão da chamada dinastia do Los Angeles Lakers no basquete norte-americano durante a década de 80 até o iniciozinho dos anos 90, quando aí vai começar uma outra dinastia, a do Chicago Bulls. A série, criada por Max Borenstein e Jim Hatch, tem pais muito, olha, inesperados, viu? Porque o Max Borenstein, ele é o poterista do monstro verso. Godzilla, Godzilla vs Kong, Kong na Ilha da Caveira. Já o Jim Hatch é roteirista de Era do Gelo 2, Era do Gelo 3. Então você fica, poxa, o que esses caras estão fazendo no meio do basquete? E o resultado misturado com o tato do diretor Adam McKay, diretor vencedor do Oscar por A Grande Aposta e também que comandou Não Olhe Para Cime e Vice, é uma mistura exclusiva que leva o espectador para vivenciar a vida de excessos, a vida de desmazelos naquele período específico do tempo. Calma, vamos por partes. Para a gente viver o tempo, a narrativa utiliza uma fotografia que alterna entre 8, 16 e 35 milímetros, que são formatos de filmagem e película. Quanto menor a película, ao ser exibida na televisão, mais granulada ela fica, porque ela perde definição. Então você tem filmagens que tem aquela textura caseira, até filmagens que tem textura como se fosse um documento da época, como se fosse uma filmagem televisiva ou de um documentário feito nos anos 80. Além disso, a série utiliza, mas muito, a quebra da quarta-feira, de formas inteligentes e de formas também que desafiam a nossa percepção da linguagem do cinema. Em muitos momentos, Jerry Buss, que é o protagonista interpretado pelo John C. Reilly, ele se dirige à câmera e, inclusive, agride a câmera. Ele, ao mesmo tempo que acolhe a câmera como um mecanismo que vale conferir popularidade, em outro momento ele derruba a mesma câmera que está virada para ele, como se ele estivesse também fechando-se para o espectador. Além disso, você tem outras decisões criativas que envolvem também essa quebra da quarta-parede, quando você tem cenas sobrepostas. Quando, por exemplo, o áudio de uma cena, que está acontecendo uma coisa totalmente diferente, é sobreposto no áudio de uma outra cena e parece que elas co-e-vivem, elas co-habitam juntamente. É como se essa cena fosse um pensamento, como se essa cena fosse uma alternativa, como se essa cena fosse um ser e a outra fosse a realidade ou também fosse uma outra alternativa. E as duas vivem como possibilidades reais que poderiam ter acontecido nas mesmas circunstâncias em que a narrativa nos apresenta a história. É que, claro, a gente está falando de uma história real, mas, por favor, né, gente? É uma ficção, no final das contas. Então, não tem como todos os eventos retratados terem a mesma fidedignidade com o que aconteceram na realidade. e a estrutura criada, né, já que o diretor do primeiro episódio acaba ditando as regras de estilo que vão continuar a ser exploradas nos demais episódios. Então, Adam McKay acaba ditando uma forma de, ó, desviar dessa realidade. Ele vai, então, utilizar desses recursos que vão questionar o que nós estamos vendo para nós percebermos que estamos vendo uma ficção baseada em fatos, em que eventos são magnificados, eventos são ficcionalizados, omitidos, adulterados, para que tenham maior impacto dramático. E, olha, tem, viu? Tem muito impacto dramático. É que o elenco dessa série é um estouro. Eu não estou falando apenas dos principais nomes da temporada, que é o John C. Reilly, que interpreta o dirigente do Los Angeles Lakers, que é um homem que se endivida até o pescoço, vivendo uma vida de excessos, pulando de coelhinha de playboy para coelhinha de playboy, enfim, tentando levar a vida do jeito mais desregrado possível, e encontra um espelho dentro das quadras, que é o Magic Johnson, ou Irving Johnson, que ele também é um jogador que vive excessos. excessos. Excesso de alegria, excesso de felicidade, excesso de mulheres, excesso de uma vida também desregrada. Então, um se torna espelho do outro. Parece que eles são, é por isso que eles se dão muito bem, né? Parece que eles são uma espécie de duplos dentro dessa jogada, o duplo dentro da quadra e o duplo fora da quadra, que torna aquilo possível. E, ao mesmo tempo, essa ideia que a gente vai ver duplos, espelhados, a gente vai ver, por exemplo, entre os treinadores, nós temos o John McKinney, interpretado pelo Trace Letts, que é um ator que eu adoro, contracenando com o Jason Segel, que se inspira nele, que é o ajudante perfeito, porque é o ajudante sem ambição. Nós temos o Adrian Burrow, interpretando o Pat Riley, que é um dos maiores treinadores da história da NBA, um dos mais premiados também. O Jason Clarke, interpretando o antigo treinador do Los Angeles Lakers, que, Jesus, ele só faltava me dar um infarto. Quando ele estava assistindo aos jogos de basquete, eu me sentia assistindo antigamente aos jogos do São Paulo, andando de um lado para o outro, não querendo ver o que estava acontecendo, mas espiando pela frecha, espiando pelo buraco da fechadura. A série também tem um elenco feminino muito bom, a série tem também um elenco dentro das quadras muito bom, um elenco que, ao mesmo tempo em que tenta conferir fida e dignidade aos jogos de basquete, a dinâmica dos jogos de basquete, a tornar esses jogos envolventes, com uma montagem rápida, tal como o Magic Johnson pensava, ou jogava, esse jogo rápido, esse jogo fluido, esse jogo dinâmico. Você tem também, fora das quadras, uma importância a todas as figuras femininas, seja a mãe do Jerry Buzz, interpretada pela Sally Field, seja a filha dele, seja a gerente de esportes do Los Angeles Lakers. A série, ela talvez tenha sido idealizada no início para uma minissérie, já que você vê que tem um fecho muito coerente ao final, que termina a primeira temporada desse time, esse time de ouro, esse time de campeões, mas foi renovada para a segunda temporada. Eu vou falar para vocês, eu não me incomodo nem um pouco de estar voltando para Los Angeles para assistir de novo Hora de Vencer. Sei que as próximas histórias não vão ser tão felizes quanto essa, porque eu conheço como foi o caminhar dessa dinastia ao longo da história da NBA. E, olha para a série, eu dou quatro estrelas e meia em cinco. Gostei muito, uma das minhas favoritas do ano. E se você gostou dessa crítica, não deixe de curtir e comentar o que você achou, não deixe de inscrever-se no canal, não deixe também de ativar o sino das notificações, porque todos os dias eu trago críticas de filmes e séries para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.